Discofilia Nova história da música popular brasileira Facículo 10 Caetano Veloso 1977 Coração Vagabundo Caetano Veloso e Gal Costa Meu coração não se cansa de ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Tropicária Caetano Veloso Sobre a cabeça os aviões Sobre os meus pés os caminhões Aponta contra os chapadões meu nariz Eu organizo o movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro o monumento No planalto central do país Viva a bolsa Viva a palhaça Alegria, alegria Caetano Veloso Caminhando contra o vento Sem lenço Sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Esses passionadas Guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Canto do povo de um lugar Caetano Veloso Todo dia O sol levanta E a gente canta O sol de todo dia Fim da tarde A terra cora E a gente chora Porque fim da tarde Atrás do trio elétrico Caetano Veloso Atrás do trio elétrico Só não vai Quem já morreu Quem já botou pra rachar Aprendeu Que é do outro lado Do lado De lado De lado Que é lado Do lado De lá, atrás do trio elétrico Só não vai quem já morreu Quem já botou pra rachar Aprendeu que é do outro lado Do lado de lá, do lado Que é lá, do lado de lá O sol é seu, o som é meu Quero morrer, quero morrer já London, London Gal Costa Esse cara Maria Bethânia Os seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido Baby Gal Costa e Caetano Veloso Você Precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Baby Baby